O meu Senhor Jesus O meu coração E todo o meu ser E vim de fazer, Senhor Da minha vida, templo Teu Vem, Senhor Fazer-me templo Teu Senhor Jesus Faz-me templo Teu Faz-me templo Teu Senhor Jesus Faz-me templo Teu Ó meu Senhor Jesus Me entrego todo a Ti Todo o meu falar Todo o meu sentir O meu coração E todo o meu ser E vim de fazer, Senhor Da minha vida, templo Teu Vem, Senhor Fazer-me templo Teu Senhor Jesus Faz-me templo Teu Faz-me templo Teu Na 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 Senhor Jesus Faz-me templo Teu Toma o meu coração Toma o meu coração Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Fazer-me templo Teu Senhor Jesus Faz-me templo Teu Faz-me templo Teu Faz-me templo teu